Procurando amor Que não é perfeito Como nada que um dia sonhei Procurando a dor Que me distraia Nas circunstâncias de uma mentira Jurandeiro, hundeiro, forasteiro Ser para quem aceite sua vida normal Parece torto, descontornal Vidas opostas, desejo natural Procurando amor Que não é perfeito Como nada que um dia sonhei Procurando a dor Que me distraia Nas circunstâncias de uma mentira Essa capa prende de desordem Fazendo estranhar de quem realmente é Essa capa prende de desordem Fazendo estranhar de quem realmente é De quem realmente é De quem realmente é Essa capa prende de desordem Fazendo estranhar de quem realmente é De quem realmente é De quem realmente é Essa capa prende, te desolta e fazem, fazem me estranhar de quem realmente é As circunstâncias de uma mentira De quem realmente é Corandeiro, ondeiro, forasteiro ser Para quem aceite sua vida normal Corandeiro, ondeiro, forasteiro ser Para quem aceite sua vida normal